Música Olá caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Guardiões da Fé Católica. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, pessoas da paróquia, nos grupos de WhatsApp, redes sociais, para que as pessoas conheçam o nosso canal e tenham acesso a formação e informação católica confiável. Bom, queridos irmãos, no vídeo de hoje eu gostaria de falar do livro Catecismo Anticomunista. É um livro da edição de Cristo Rei, o autor é Dom Geraldo de Proença Sigald, é um bispo brasileiro, que viveu entre os anos de 1909 e 1999. Ele foi ordenado sacerdote em 1932, sua ordenação episcopal foi em 1946, foi bispo da diocese de Jacarezinho entre 1947 e 1961, e foi bispo da diocese de Diamantina, em Minas Gerais, entre os anos de 1961 e 1980. O que esse livrinho tem de especial? É um livro curto, feito com realmente como se fosse um catecismo, basicamente são perguntas e respostas, perguntas que são feitas e o próprio bispo responde de uma maneira muito direta e muito precisa, e eu não encontrei a data de publicação original desse livro, acredito que tenha sido ali entre o final dos anos 60 e início dos anos 70. E o que esse livro traz de tão especial? O livro mostra claramente que bispos como Dom Geraldo de Proença Sigald já percebiam os rumos que a teologia da libertação, a que rumos a teologia da libertação levariam à igreja aqui do Brasil. Como a gente sabe, a teologia da libertação surge ali no início da década de 60, tem até um vídeo que eu posso fazer futuramente sobre isso daí, o surgimento da teologia da libertação é algo muito mais complexo do que a gente está acostumado a ouvir, tentam passar a informação para a gente de que a teologia da libertação foi uma coisa espontânea e tal, mas hoje se sabe que não, foi uma estratégia muito bem montada, o livro Desinformação de Yomi Haipa Tchepa, que eu tenho aqui, Desinformação do ex-tenente-general Yomi Haipa Tchepa, que foi chefe do serviço secreto da antiga Romênia comunista, e nesse livro aqui ele fala sobre a teologia da libertação, e ele mostra que foi uma estratégia criada pela KGB, foi algo que foi muito bem pensado para que fosse inoculado dentro da igreja católica, como uma espécie de vírus que se espalharia rapidamente dentro da igreja. E infelizmente, sobretudo no Brasil, aqui na América Latina, ela se elastrou de uma maneira impressionante, mas isso é um assunto que a gente tem que comentar em uma série de vídeos bem mais complexos que eu pretendo fazer. Então o livro do Catecimante Comunista, Dom Geraldo já tenta explicar de maneira muito direta o que é o comunismo, quais são as bases pseudo-filosóficas do comunismo, as bases econômicas do comunismo, os erros que estão lá, por que o comunismo é materialista e ateu, por que é impossível tentar compatibilizar comunismo e fé cristã. Existem até hoje pessoas que acham que dá para cristianizar o comunismo, ele diz claramente aqui, se você tenta tentar, não com essas palavras, tentar cristianizar o comunismo, ele deixa de ser comunismo, é impossível, não dá para fazer isso, é impossível. É como querer evangelizar o diabo, querer cristianizar o socialismo é querer evangelizar o diabo, é pura perda de tempo, é querer tornar bom algo que é mau por natureza, não tem como fazer isso. Então, há uma série de perguntas que você fez, ele vai respondendo, ele mostra também o que a doutrina da igreja fala, sobre as questões sociais, que ele fala também, e infelizmente esse livro caiu no esquecimento, as edições Cristo Rei relançaram ele agora recentemente, eu acho que foi agora em 2018, para vocês terem ideia, é um livro tão antigo, mas caiu como boa parte da boa literatura brasileira, sobretudo da igreja católica, ela foi esquecida, foi abandonada, para que ela não pudesse causar nenhum tipo de problema para a literatura, como por exemplo, do senhor Leonardo Boff, e de outros autores, como Frei Beto e tudo, e eu queria recomendar a vocês esse livro, pessoal, como um pontapé inicial, sobretudo para você, católico, que infelizmente insiste em votar em candidatos de esquerda, que insiste em achar que pessoas de esquerda estão preocupadas com pobres, que insiste em acreditar que a CNBB, sobretudo na atual gestão de Dom Valbô, tem algum tipo de preocupação com o trabalhador, quando a gente sabe simplesmente que a preocupação de comunistas é acumular poder, até o ponto que ele impeça qualquer um de retirar de lá. Comunismo é poder, ponto final. Todo lugar onde a esquerda se instala, você tem dor, miséria, pobreza, e pilhas e pilhas de cadáveres. A gente aqui no Brasil tem a Venezuela aqui do lado, gritando para a gente, não sigam esse caminho. A gente tem aqui do lado um aliado do Lula, mostrando o que ele fez com a Venezuela, sendo defendido pelo PT, pelo PSOL, por essa desgraceira toda que tem aqui no Brasil. E você que é católico, pelo amor de Deus, eu já fui esquerdista. Eu sei como é que sua cabeça funciona. Mas abandone isso. Se você realmente quer fazer alguma coisa pelos pobres, pelas pessoas que precisam realmente de ajuda, busque esse auxílio na vida dos santos, como eles trataram essa questão, e na doutrina social da igreja. Mas abandone a esquerda. Não vote nesses partidos, pelo amor de Deus. Você está colocando em risco a sua própria alma. Eu conheço sacerdotes, bispos, que colaboram totalmente com a agenda de esquerda. São pessoas frias, não se preocupam com a salvação de ninguém, resumem sua vida ao que está acontecendo aqui nesse mundo, não se preocupem de tentar fazer as pessoas buscarem a santidade. Esse é o perfil de todo padre e bispo, ligado à teologia da libertação. Eles passam uma imagem por fora, de que são bons, de que são pessoas abertas ao diálogo, que são pessoas que estão preocupadas com o bem-estar, mas por dentro. São pessoas que não estão nem aí, para a salvação do seu rebanho. Inclusive, procurei saber um pouco aqui sobre Dom Geraldo, e ele teve problemas até com o próprio Dom Helder. Um Dom Helder que eu admirei durante muitos anos, até, infelizmente, perceber que ele é aliado da esquerda. Não vou entrar nesse mérito agora. Como diversos bispos aí, que apoiaram, inclusive, a Revolução de Cuba. Tá? Então, peço a você, meu irmão, não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Recomendo esse livro, leia, é um livro curtinho, não se incomode, porque parece que tem muitas páginas, são pouquíssimas páginas, cerca de 70 páginas, que você lê isso aqui em menos de uma tarde. Tá? Então, obrigado por ter ficado até agora, assistindo o nosso vídeo. Que Deus abençoe a você. Reze por nós, e a sua senhora te ensina por cada um. Até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.